Tá tranquilo? Vamos falar aqui, ó, sobre preço e valor, né? Isso aqui, muitos de vocês já estão bem tarimbados nisso, mas é bastante importante essa diferenciação. Eu vejo muito... Eu não sei, o Adriano que está assistindo aí... Adriano, você é construtor, né, Adriano? Então, o pessoal, principalmente construtor, muitas vezes fica querendo saber quanto você cobra aí no Rio de Janeiro, quanto você cobra aí, não sei o quê, né? E aí, com certeza, ele vai falar quanto ele cobra em termos de preço. É, aqui o pessoal me chama muito para perguntar sobre o valor isso aqui. Eu tenho recebido muita divulgação, o pessoal me chamando para saber sobre o valor. Certo. Então, na verdade, eles estão querendo saber, a princípio, o preço. E aí, é você que tem que demonstrar, né, o valor, o que é que você faz com aquilo, né? Não é simplesmente passar o preço, né? Você tem que passar realmente o valor. O que é que você faz que vai custar aquele preço, não é? Então, você começa, na verdade, a valorizar, para você passar o preço mais alto, na verdade é o seguinte, você vai passar um preço justo. Mas, quantas pessoas falam assim, eu passo o preço justo, eles acham caro. Passo o preço justo, eles acham caro. Por que eles acham caro? Porque eles não enxergaram o valor. Porque a partir do ponto que ele enxerga, que compensa, tem muito benefício, aí eles não enxergam como caro. Não, vale a pena esse investimento. Então, como que a gente consegue valorizar o nosso serviço? Então, é desde a nossa divulgação de conteúdo, como eu falei para vocês, criando autoridade e reciprocidade. Isso vai te valorizar. Para você ter um preço diferente. Para você, por exemplo, o cara, você passa 3 mil reais, o outro passa 3 mil reais, mas você demonstrou autoridade para ele, demonstrou que você tem conteúdo, ele vai acertar com você e não vai acertar com o outro. Porque ele te enxergou algo mais além do preço em si. O posicionamento, como a gente falou, se você é um engenheiro que faz tudo, tem uma noção de tudo, assim, beleza. Mas, de repente, se você quer fazer uma piscina e tem um cara que só faz piscina, é o número 1, que é o cara que só faz piscina, ele é o número 1. Então, esse cara, provavelmente, ele vai ser visto pelos clientes como uma pessoa mais indicada para ser contratada para fazer piscina. Então, esse cara pode cobrar mais caro. Por quê? Porque ele é um especialista. ele só faz piscina. Então, ele já viu diversas maneiras de fazer piscina quando deu certo, quando deu errado e garante o serviço dele. Então, isso também é uma forma de valorizar e você poder passar um preço melhor e, mesmo assim, o cliente fazer com você, porque ele te enxerga valor. claro, você está no nicho certo, que é aquilo que a gente já falou, gostar do que faz, ter habilidade e estar no mercado. Na verdade, ter o mercado, ou seja, ter várias pessoas que querem aquela mesma coisa, então, você tem condição também de ter... porque chega num ponto assim, né, Cleiton? Por exemplo, você está fazendo um projeto, dois projetos, aí, de repente, você não tem mais tempo de fazer projeto. Aí, tem uma pessoa que chega lá no teu escritório e fala assim, eu quero um projeto. Aí, você vai falar... Ou você fala que não tem mais tempo para fazer projeto, ou você dá um preço bem alto. Você começa a subir o teu preço para ele não fazer, ou se fizer, você vai ganhar bem, entendeu? Ou vai valer muito a pena, né? Então, é quando você começa a ter bastante demanda, as pessoas te procurarem. Então, você vai melhorando o teu preço. Tudo o que eu uso, eu vou fazer com o cliente. Para precificar, eu pergunto qual a urgência que ele tem, né? Conforme a urgência, também tem um valor diferenciado. Entendi. Beleza. É isso aí. Está certo. Se você tem mais tempo, né? Se o cara quer para amanhã, de repente, o preço é diferente. Você vai, de repente, trabalhar dia e noite, né? Vamos dizer assim. E aí, o pessoal de campo tem muito isso. Às vezes, eu também pego obra... Por exemplo, reforma em escola. Ela vai começar as aulas em fevereiro. E, de repente, eu tenho que fazer uma reforma em dezembro e janeiro. Aí, eu vou ter que pegar uma equipe que vai trabalhar praticamente dia e noite. Ou seja, é diferente o preço de uma obra que, de vez de fazer em dois meses, estivesse lá há quatro, cinco meses para fazer aquela mesma obra trabalhando só durante o dia. É outro preço. Beleza. E o preço também, você consegue melhorar e demonstrar valor quando você tem esse relacionamento com o público-alvo. Você já sabe, como a gente já falou, já sabe que o cara quer. Você já vai oferecer aquilo. Você demonstra que é um especialista. e, então, você já pode... Com certeza, o teu preço vai poder ser maior. Porque vai dar mais valor para aquele cliente que já vai estar te procurando como uma autoridade. Outras maneiras de você melhorar seu preço através de demonstrar valor do teu atendimento, por exemplo. Um bom atendimento. É totalmente diferente um cliente chegar no teu escritório, fazer todo aquele processo de você atender bem, ser educado, ouvir, prestigiar no sentido demonstrar, valorizar o teu cliente, o que ele quer. Imagina ele chegar no teu escritório e vai num outro que não faz nada disso, atende mal e tal. O teu preço pode estar mais caro e ele não vai fazer com aquele cara. Ele vai procurar você porque ele se sentiu bem no atendimento. E você perguntou, ouviu bastante, fez o plano de necessidades, apresentou um portfólio, que é tudo aquilo que a gente já comentou. Isso tudo valoriza. Porque ele já está, uma grande parte de clientes, às vezes eles nem sabem, ele perde o preço e não sabe o que você vai entregar. Ele não entende que tem um projeto, por exemplo, arquitetônico, que tem um projeto de prefeitura, que depois tem um projeto estrutural, que tem um projeto hidráulico. Então, se ele não sabe disso, ele já desvaloriza de cara. Tudo ele vai achar caro, porque ele não sabe da importância. A partir do ponto que você faz um portfólio que vai mostrar para ele por que tem esse projeto, o que vai economizar para ele. Ele vem de tudo isso com antecedência, tudo planejado. Na hora da obra, ele não vai mais ficar quebrando parede, fazer parede, derrubar parede, rasgar parede para fazer elétrica, depois não usar aquilo e rasgar de novo. Entendeu? Vai passar uma tubulação, tem uma viga lá, tem que quebrar a viga. demonstrar que o projeto vai valorizar isso e é um investimento para dar economias futuras. Quando o cliente começa a enxergar isso, então, aí sim, ele começa a ver que o teu produto tem benefício. Então, o valor percebido, que eu coloquei, o valor percebido pelo cliente é o benefício que ele vê que vale a pena, menos o custo. para ele é custo, para nós é preço. Quando a gente passa o nosso preço, para o cliente é custo, é o custo que ele tem. Então, esse custo, se tem bastante benefício, esse custo, ele passa a ser menor. Ou seja, o valor percebido, ele percebe que tem muito valor, porque tem muito benefício. Agora, se você não dá benefício nenhum e põe um preço lá em cima, aí ele vai achacá-lo. Aí é quando ele não percebe o valor. Ele vai falar, pô, não vale a pena comprar isso. Então, é isso aí. Demonstrar benefício, o que tem de bom no teu trabalho, para que ele veja o valor e pague o preço que você acha justo. Música Música Música